bom dia rapaziada bom dia a todos hoje é domingo estamos aqui no parque de toronto nossa penúltima parada oficial é obrigado a parar porque sol está muito quente saímos cedos muito cedo e cada posto de água 7k para tomar água já saí é 5 6 minutinhos já sai né marcel fala um pouquinho aí que como é que tá aí o clima aí tentamos trabalhar na sombra mas tá muito quente né desgaste é muito grande mas tá bom a gente tá cumprindo vai dar uns 22 né 20k tá bom pra caramba e aí jurandir fala um pouco aí como é que você tá aí cara muito quente hoje cara desgaste desgaste maior hoje dia de longão é isso aí tempo muito quente mas nós enfrenta né mas o longão muito bom de fazer corredores corredores raízes em frente a qualquer tempo só chuva coisa qualquer coisa qualquer tempo só chuva o que vim a gente arrebenta né pelotão de elite elite da resistência e da saúde né é isso aí é isso aí marcel e aí como é que tá o índio onde tá só o bagaço hoje marcel escreve lá índio tá só o bagaço ele tá meio bagaço hoje você não tá querendo arrear o pau mano não tá na resistência é isso aí na semana o bicho pega eu cansava índio na garapa olha só e a bebida olha a bebida dos caras meu o cara vai à noite na casa vou contar a historinha dessa bebida hoje para vocês para fechar essa reportagem olha só cara vai lá a noite cara compra uma rapadura raspa a rapadura põe metade na garrafa com água e dois limões põe no congelador de manhã completa com água e vai rodar vai levando aqui ó depois quando ele vai vendo já vai descongelando vai ficando aquela garapa gelada em açúcar na veia cara tomar levanta morto sai levanta morto marcel e aí levanta morto é isso aí valeu pessoal a gente tá indo aí para finalizar os 22 tá sol tá quente hoje é na moralzinha um abraço para vocês ou até daqui a pouco